E aí galera, beleza aqui? Fala, é o vídeo que estou de volta aqui galera para mais um vídeo do Turmoil, então bora lá, nesse vídeo estamos aqui com o Joshua Mocassa com 29 mil, vamos ver o que a gente pode fazer com 29 mil, vamos no workshop, eu queria pegar o size 2, mas é 15, vai dar para pegar? Vai dar para pegar, tenho mais 10 mil para gastar, não vou gastar, não vi cara, não tenho um negócio, eu nem uso aquilo, isso aqui é quanto? É 20, não tem isso aqui Tá, vamos aqui na auditoria de terras então Galera, esse vai ser o último episódio que nós vamos ficar nesse local aqui, porque no próximo episódio a gente já vai mudar Meu terreno no episódio passado foi bom, 47 meu terreno Pagamos 2 mil na nossas terras, acabou Agora eu estou com mais 12 mil, eu posso ir embora, vamos embora assim mesmo Partiu, chegamos aqui, já vamos chegar loucaço aqui, já vamos colocar os tiozinhos não, as topeiras Espera cara, tá bom, o scanner aumentou agora Vamos colocar essas topeirinhas e no episódio passado eu descobri como terminar o level antes da hora E ganhar bônus cara, tem que vir aqui Aí vai aparecer um negócio aí que eu não sei o que é que eu paguei Eu não sei o que é que eu paguei ali cara Eu lembro que eu tinha pagado isso aí sem ver alguma coisa E aí já foi Vai topeiras, topeiras, topeiras Vai topeira, acha alguma coisa pra mim topeira Acha que tem alguma coisa aqui nessa beladinha Será que tem cara, eu vou jogar um scanner lá, vai Tinha, estava correto Vamos colocar o cavalo É, vamos ver mais algum lugar que deve ter Ali deve ter, aqui, nossa cara Vou mostrar pra vocês, aqui nessa pontinha deve ter Tinha também Vamos aprimorar o cano já Vamos fazer mais um desses aqui Vamos puxar, não tenho dinheiro pra puxar Eu como coloquei pra vender Mas é um momento mesmo, é um momento Vende logo, vende logo, vende logo Ah, vai, 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 cavalinho Transbordou, olha que divertido Olha aí, transbordando Olha meu dinheiro indo embora Olha que felicidade Nossa, como é bom ver meu dinheiro indo embora Que prejuízo legal, hein Olha, de novo, vai transbordar de novo Vai, vai, transborda, vem Transborda, isso aí, transborda, vai Polmeiro, meu Um cavalo, velho Cavalo, cadê o cavalo? Por que não apareceu o cavalo? Não deu tempo, olha isso, velho É muito prejuízo Nossa, vou ter que pagar o quê? Uns 50 mil pra ter transbordado tudo isso Ah, põe o cavalo logo, vai Cavalo imbecil Se não, cavalo, é só um momento, muito lerdo Mais um, mais um, mais um, vai, 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 corre Caralte Caralte Es como é, cavalo que você se faz Ele abriu Aja Tranquilo Panic É Caralte Eu Eu quero aprimorar os cavalos, pra eles ir mais rápido. RAPIDO! Só ficou maior, não ficou mais rápido ainda. Vamos dar um up aqui nesse bagulhinho e eu vou puxar um aqui. Vou puxar um ali que já me tem. Vou jogar um aqui também. Que eu sei que tem. Agora eu preciso juntar milão pra deixar os cavalos mais rápido. Pronto. Cavalo. 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 Apremora. 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 Nossa, agora vai doer o cavalo. Põe cavalo. Põe muito cavalo agora. Cavalo. Acabou. Põe um pouquinho assim. Eu excedi o limite. Vem de lá. Eles tão loucaços. Vamos pôr mais topeira. 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 Ai, não achei mais nada. Isso aqui é enorme, cara. Tenho certeza. Topeira. Topeira. Por isso que eu tô muito baixo, cara. Não vale a pena vender. Vou guardar. Vai. Vamos guardar. Vou colocar dois, que eu sei que eu vou ter que colocar dois. Vou colocar três. Nossa, que loucura Tá enxando tudo muito rápido Ah, tem um aqui, cara Tem um aqui, ó Valeu, toupeira Vamos usar o scanner, vai Tô bem no meu... É, sumi ela Nossa, aqui é enorme, cara Vou ter que puxar esse aqui lá também Nossa, esse aqui também é enorme demais Não tem um, esse aqui de puxar dois Vou ter que puxar um aqui também Nossa, agora já é Vende, 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 vende Vende aqui, vende aqui Todo mundo vende Todo mundo vende Vem, mas só vamos guardar O cavalo que me cheguei Transbordou, transbordou, transbordou Nossa, vou ter que aumentar esse relógio também Pra deixar ele transbordar menos Ai, toumei, né, já vira Já deu 10 mil, 10 mil é muito pouco ainda Vou jogar um scanner aqui pra ver se eu acho mais alguma coisa Até quanto mais o scanner agora? Até mil? Provavelmente eu não vou colocar mil e poucos aqui, né, cara? Que não vale a pena É, acho que não vai ter mais nada aqui não, hein Ou será que sim? Eu acho que não Já deu 20 mil, já está bom Ó, abaixo do real, vou parar de vender Provavelmente no deserto seja o melhor, cara Eu vou ter que aprimorar o negócio lindo lá O negocinho lá do meu... Vou ter que aprimorar o negocinho lá do negócio? Como é que é o... O negocinho do negócio assim mesmo O reloginho pra ele durar mais tempo E vamos aguardar, né Só terminar isso aqui Eu acho que eu peguei tudo Porque eu não achei As toupeiras não acharam mais Só que eu não vou ficar procurando também não Gastando dinheiro À toa Não tinha nada Tá, não vendo? Vem cá Todo mundo tá lá Vem na esquerda Mas dá pra ter aproveitado muito mais esse terreno Eu vim fazendo besteira nesse jogo Não consigo fazer certo Se fala assim Cadê 30 mil? Vou tomar um prejuízo de 15 Hum, não, 10 15 não vai ser não Nem ainda 5 mil? Acho 10 conto Olha, você acha que essa é a fase que eu mais ganha dinheiro, hein, véi Ó, 32 mil? Tô vendendo aqui por 72 Lá tá 1 real Caramba Presta atenção nisso mesmo Zerou Acabou Vamos só esperar os carinhas vender Vendeu tudo Top level Aí, agora eu ganhei os bônus, ó 34 mil 34 mil, cara Foi 4 mil Falei que era 5 Mas foi 4 Foi 12, mano Foi 12 mil Por ter espirrado E aí, 47 no total Aí, eu pago isso aqui Eu pago 666 Meio estranho esse número Pra poder mudar Tá, tá, tá Agora vai mudar tudo Vem cá Tem aqui de novo Ah, os drills Eu falei pra vocês, né, galera Eu não vou comprar os drills agora Eu vou comprar o timer vezes 2 O size Eu preciso comprar o size também Eu tenho mais 10 mil pra gastar No workshop Vamos ver As topeira que pega diamante é 20 mil Eu não tenho 20 mil, tá Tá, beleza Vamos ver aqui no factor Não tem mais nada mesmo pra mim O drill é 30 Seus links aqui é mais caro Mas é isso, galera Nosso episódio deserto Vou ficando por aqui nesse vídeo Muito obrigado por ter assistido Deixe seu like e seu like no canal Falou E foi, galera Até o próximo vídeo